Pessoal, uma nova canção pra vocês, chamada Borboletas. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça, amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou no infinito, parecido com Borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei o que, não sei dizer. O que mudou, mas nada está igual, numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal, você tenta provar que tudo é igual.